Oi, meu nome é Marina Ricardo, eu sou estudante de design de produto do IFSC e desde agosto do ano passado eu vim pra Barrie, no Canadá, pra estudar design de interiores. Quando eu passei na bolsa eu não sabia o que esperar e desde que eu cheguei aqui foi só surpresa e muito boa, por sinal. A minha cidade é uma cidade pequena, mas não é a loucura de Toronto, mas também é perto de Toronto, então eu tenho a opção de ir e vir quando eu quiser, se eu quiser passar um fim de semana diferente. Eu gosto muito daqui, realmente tem a parte do inverno que é pesada, mas no fim faz parte do pacote, não é alguma coisa que não dá pra viver e que, meu Deus, vai ficar marcado com uma experiência ruim de jeito nenhum. O college é muito bom, uma infraestrutura maravilhosa, o college que eu estudo é o Georgian College e eles sempre me ajudaram em tudo que eu precisei, tanto os professores quanto a coordenação do Centro Internacional. É um college muito preparado pra receber alunos internacionais, as aulas, as salas de aula, o material, a biblioteca, tudo da melhor qualidade possível, coisa que eu nunca tinha visto antes. Eu chegava a passar 12 horas no college, ficava na biblioteca até quase meia-noite algumas vezes e se eu pudesse eu dormiria lá, porque tudo é muito bom. Agora tá chegando a hora de eu ir embora, faltam dois meses e tá batendo aquela sensação de não quero ir ou quero ir e voltar correndo. É complicado, você não imagina que você vai pensar nisso, vários amigos meus que moraram fora falavam aproveita porque vai passar rápido e eu nunca acreditei e agora é minha vez e é verdade. Então pra vocês, se alguém aí escolheu se passar no edital, realmente aproveita o máximo porque depois do sexto mês você não vê passar e aí quando chega a hora só não tem o que fazer. Então é isso, com certeza foi a melhor experiência da minha vida até agora, não me arrependo nem por um segundo de nada desde que eu cheguei aqui e é uma coisa que eu vou levar pra vida, não só acadêmica, não só minha carreira, mas com crescimento pessoal. E é isso.